E sextou meu Brasil, cheguei por aqui com mais um vídeo Coloquei vocês aqui diante desse móvel, desse casulo, dessa prateleira, dessa estante Como você queira apelidar esse móvel aí, eu prefiro chamá-lo de casulo, já apelidei assim E nesse móvel aí, gente, tem alguns sapatos, como vocês visualizarem ao fundo dos vídeos, né? E perfumes também Bem, hoje é sexta-feira, resolvi fazer uma limpa e selecionar tudo que eu mais amo da casa do Boticário Já que eu recebo muitas perguntas Suzy, se fosse caso você começar hoje, por onde você começaria? Quais os perfumes e produtos que você indicaria da marca? Lembrando, gente, que eu não tô aqui puxando sardinha pra marca, tá? Eu não tô fazendo propaganda, eles nem sabem que eu existo Se eu passo pra vocês dicas, é porque eu gosto e eu sei da qualidade dos produtos, tá? Então eu não tô puxando sardinha pra ninguém, não Mas eu vou indicar pra vocês tudo que eu mais gosto Se fosse pra tirar tudo que eu tenho, deixar só esses dois casulos, essas duas prateleiras, esses dois andares Pra mim estaria ótimo, tá? Então eu já vou subir ali no banquetinha pra mostrar pra vocês de pertinho E é isso! Já estou aqui no andar de cima Se é pra trepar, a gente trepa numa banqueta e sobe, né? Pra visualizar melhor Morreu de medo de cair, gente Então vamos começar pela família dos glamour Família clássica, maravilhosa, né? Eu amo glamour diva, glamour miria de just shine Enfim, gente Mas, ó, eu não abriria mão Se fosse pra escolher todos dessa família, eu ficaria com esses dois aqui Glamour tradicional Esse aqui é o tradicional clássico na minha vida, não pode faltar É um dos perfumes que eu recebo mais elogios Seja de amigos, familiares Quem se aproxima assim, questiona Nossa, que cheiro bom, sabe? Esse perfume, gente, é muito, muito maravilhoso Eu amo Pode ser até contraditório, mas é um dos que fixa mais na minha pele De todos esses daqui da família, tá? Então assim, ó, glamour tradicional Eu não ficaria sem O outro é o docinho ambarado Que é o glamour fever Estão todos bem usados Porque eu não consigo ficar sem, olha Esse aqui, ele é um pouquinho mais doce Um tequinho mais doce Então eu não gosto de abusar muito dele Porque senão ele me sufoca Já que eu moro num lugar quente Mas mesmo assim, eu uso porque eu sou atrevida Então o glamour fever Tem esse lado ambarado Doce, quente, exótico E é um dos que eu amo também, tá, gente? Então da família glamour Esses dois aí Que eu ficaria com esses dois Da família dos Floratas Eu ficaria com o Florata Rose Olha, eu falo pra vocês Que foi uma decisão um pouco difícil, né? Porque eu tenho vários aqui Então escolher Três de tudo que eu tenho é brabo, né? Então o Florata Rose seguiria comigo Segue comigo aqui Lindamente Porque eu não consigo ficar sem esse cheiro Sofisticado Fresquinho Gostoso Dia a dia Ainda nessa família Eu ficaria com o Florata Gold Porque esse aqui é um clássico Faz parte da minha vida Eu não fico sem esse perfume, gente Eu amo esse cheiro Apesar dele ser polêmico Aí muitas pessoas não gostarem Mas eu gosto E perfume é pessoal, né? E fazer o quê? Quem gostar que lute Outro da família Florata Que é o Florata Flor Supreme Estou bem usado Tanto ele quanto o hidratante Eu não abro mão em tê-lo Mas o perfume assim É dos meus olhos Meio xodó É aquele cheiro fresco Atalcado, gostoso Ao mesmo tempo chique, sabe? Me representa, gente Pode ser que você não curta Você que tá em casa Mas como eu acabei de falar Perfume é pessoal, né? Então eu ficaria Eu, Suzy Rodrigues Ficaria com esses perfumes Da família dos lindas Olha a minha plaqueta aqui, gente Meu orgulho maior Eu sou assim Completamente apaixonada Pela minha placa do YouTube Eu sei que pra muitas pessoas Não quer dizer nada Mas pra mim é um simbolismo Muito grande De muita luta Muitas noites perdidas Perdidas não, né? Com vantagens Muito choro Muitos questionamentos Então minha placa tá aqui Pra me ajudar a segurar a onda E não desistir dos meus sonhos Das minhas metas Dos meus desejos Por mais que seja Esteja embaixo assim Mas a gente tá aqui sempre Tá? Porque eu gosto É uma coisa que eu amo Então vamos lá, Suzy Da família dos lindas Eu ficaria com o tradicional, gente Eu sei que tenho radiance Tenho felicidade Mas o meu olhinho Brilha com o tradicional E eu nem questiono isso Porque vocês sabem, né? Eu não me vejo sem esse cheiro Esse bichinho gruda muito E não é só pela fixação Que ele gruda É pelo amor A fragrância mesmo E eu gosto Outro que eu não fico sem É o acordes tradicional Eu já senti Já experimentei o harmonia Mas o harmonia Ele é talcadão E eu gosto dos atalcados Pode ser até contraditório, né? Mas eu gosto dos atalcados Só que o harmonia Não rola na minha pele Brasil não rola Então eu fico com o tradicional Que é muito top Na minha pele Muito chique Eu tô aqui na banqueta Com o plástico Vai fazer um pouquinho De barulhinho Outro perfume Da linha Make B Que eu ficaria Esse aqui é o antigo Make B Urban Ballet Eu não abro mão É lindo por fora Lindo por dentro O frasco é todo jateado assim, gente Ó, rose gold Maravilhoso A fragrância é estupenda Eu gosto Gosto demais Demais mesmo Então eu não abro mão Do meu Make B O antigo, tá? Isso aí na embalagem antiga O Boticário fez agora Com embalagens novas A gente não sabe Se vai continuar na linha Como que vai ser Enfim Da Família Botica 214 Eu ficaria com o Golden Gardenia Olha o tanto que o meu Tá macerado no meu Brasil Aqui, ó Golden Gardenia Macerado Isso aqui tá uma bomba Perfuma altamente chique Que eu gosto Essa fragrância do Golden Gardenia É muito assim, sabe? Mulherão Nossa, toda vez que eu uso Eu me sinto assim Uma deusa mesmo Uma louca Uma deusa Uma feiticeira Ela é demais E tudo isso, tá? Desse aqui, ó Nas álforas ainda Eu ficaria com o Free Hugs Apesar de amar tantos Mas o Free Hugs É pra aquele momento Calmo, tranquilo Sabe? Aquela coisa mais sutil Delicada Então não abro mão Do Free Hugs Agora vamos falar de quem? Da família dos coffees Admiro vários Coffee Woman Fusion Coffee Woman Esse novo aí Que saiu agora A pedida dos namorados Que eu esqueci o nome Deu um branco Mas o meu xodó Maior É o Coffee Woman Duo Esse dentinho de leite aqui Que eu amo tanto, gente Ah, Su Você ama tudo? Lógico Porque eu não compro Perfume no escuro Assim Eu não compro perfume Baseado em resenhas Eu só compro perfume Quando eu coloco na minha pele Eu vejo que ele me representa Então dessa forma Não tem como eu vir aqui Negativar os perfumes Pra vocês Dizer que são ruins Entendeu? Porque quando eu conheço Quando eu compro Eu já dei mil votos no perfume Já conheci Já cheirei Já passei Então eu compro perfume Muito assim na Digamos que selecionado Eu só compro aquilo que eu gosto Então dessa forma Não tem como eu fazer um vídeo Dizer pra vocês Os quais ruins Do Boticário Não tem Porque aqui só tem umas coisas Que eu gosto, né? Mas eu ficaria com esses aí Então o Coffee Woman 2 Ficaria comigo Aqui da linha nova Dos lançamentos atuais Dessa linha Make B Eu ficaria com o Make B Gold Perfume fresco Maravilhoso Tem uma frescura Na saída Bergamota Ele fica talcadinho Levemente Eu amo o Make B Gold Gente O frascão luxo O Make B Rosé Eu tenho aqui Mas eu prefiro o Gold, tá? Eu acho que ele Olha, coloquei a mão Na frente do microfone Eu acho que ele me representa mais O Liz Liz, eu não abro mão Vocês estão vendo aqui o Liz, né? Muito perfeitinho Eu amo, gente Apesar de ser polêmica E muitas pessoas não gostam, né? Mas é gosto Então eu ficaria com o Liz Esse bichinho gruda na minha pele Pra mais de 8, 9, 10 horas Gente, ó É impressionante O Liz, assim, ele gruda Dessa linha do Intense Eu ficaria aqui com o Intense E o Intense Ops Estão todos os dois bem usados Eu amo Esse cheirinho fresco Com bergamota Frutal Esse aqui me remete A um cheirinho de maquiagem Assim, eu amo, gente Esses perfumes Olha as embalagens Que luxo Da família dos É... Dessa família aqui do Lily Eu ficaria com o Lily Absolut É sem... É absoluta mesmo A certeza que eu ficaria com isso, tá? Gosto do... Do... Do My Lily Do Love Lily Mas o Absolut, assim É meu xodó E agora, pra fechar A seleção de perfumes Que eu ficaria Elisei tradicional, gente Pra mim não tem outro Pra mim não tem Nui Pra mim não tem o Blank Pra mim não tem o Succes O tradicional É que faz os meus olhos brilharem E é por ele meu amor Então eu ficaria com ele, tá? Então aqui são os perfumes, ó Que se tirassem todos Da minha coleção E me deixassem só com esses aqui Pra mim estaria, assim, de ótimo Eu sei que ainda é uma grande quantidade Mas é assim mesmo Eu ficaria feliz Fiz com essa quantidade aqui De perfumes, tá? Que são os que eu amo mesmo Amo de paixão E agora eu vou descer aqui Da banqueta Vai trepidar um pouquinho Pra mostrar pra vocês O segundo andar, gente O segundo andarzinho Que eu separei aqui Foi com hidratantes Algumas coisas de maquiagem Ele é meio suave Ele é meio suave Na minha pele Então eu não compraria O body splash É pra mim, tá? Ó, das brumas Eu não peguei ainda A do Love Lily Mas estou apaixonada Pela Lily tradicional Ó, pela quantidade Daí vocês já viram Esse nevoeiro Que ela forma Eu acho muito chique Na minha pele Gente, eu amo Fiz combinação Com outros hidratantes E deu certo Logicamente com um cheiro Muito parecido, né? Porque esse cheiro Do Lily é invasivo Ele invade a área mesmo E não é com outro perfume Que ele fica bem Outro hidratante Então você tem que colocar algo Algo que se pareça muito Que tenha similaridade Na fragrância, tá? Então eu ficaria Com essa bruma aí Eu não abro mão em ter Eu já conhecia A fragrância A história da bruma O que que ela quer passar Então eu amo sim Vou repetir sim A compra porque eu amei, tá? De body splash Esses três aí Pra mim estaria o suficiente Gente Estou sendo apegada De desapegar mesmo Alguns body splash Não me representam muito Então eu não tenho todos É só aquilo que eu gosto Jasmine Sambaque, meu amor Além de grudar na pele Bicho, é maravilhoso Viagem encantada Que não poderia faltar um docinho E esse aqui O Boa Noite da Lê Cuide-se bem Olha como tá usado, gente Não abriria a mão Do meu Boa Noite, tá? Então de body splash Hidratante Desses frascos aí Maior São esses aí, tá? De banho Esse sabonete aqui, Brasil Que é acetinado Maravilhoso Esse aqui, gente Eu uso ele a conta gotas Porque tá tão difícil De encontrar esse aqui Tão difícil Tão difícil O meu já tá na metade Ele é uma coisa assim Acetinada Muito luxuosa E o cheiro É o cheiro Do Lily Tradicional Clássico do Boticário Ainda no banho Eu ficaria com essa Esse açúcar esfoliante Da linha Egeodote Esse açúcar, Brasil É tudo de maravilhoso O cheiro Se você gosta do perfume Egeodote Tá assim Meio suave Menina Isso aqui É potente demais Agora tem que ser usado Um pouquinho, tá? Porque senão ele Deixa a pele um pouco pesada Eu uso muito pouquinho Esse açúcar E esfolia mesmo Sabe aquela esfoliação? Aquele cuidado com o corpo É muito top Esse açúcar esfoliante, tá? De banho aí Agora vamos passar para os hidratantes Acetinados Gente Não ficaria sem o meu Elisei tradicional Olha aqui, Brasil Já tá muito para baixo da metade E o perfume tá aqui Eu amo demais Esse Essa hidratação Que ele permite É uma hidratação profunda Deixa a pele cheirosa Aquela coisa macia Aveludada São hidratantes Que você vai tomar banho E você ainda sente resquício dele Debaixo da água Gente É poderoso Esse aqui também Do Lily Absolue O perfume tá aqui E eu não ficaria sem o hidratante Não Jamais Me recuso E o outro é do My Lily Eu tenho o perfume aqui Mas eu me identifiquei mais com o hidratante Além de me perfumar Ai, aquele cheiro fresco Gostoso, gente Então é esse aqui Dos hidratantes acetinados Esse aqui também do Liz Eu não abro mão Porque o Liz tá ali por trás, ó Tá vendo o Liz ali? Então eu não abro mão do hidratante Amo Amo esse hidratante do Liz Amo Amo tudo Mas aqui são aqueles Que eu selecionei a dedo Agora eu vou fechar aqui Com chave de ouro Falando um pouquinho das maquiagens Minha paleta Cocoa Foi um dos melhores investimentos, gente Cheiro maravilhoso Essa paleta foi edição limitada O cheiro incrível de chocolate Com cacau A pigmentação As cores Bem nude Chique Clássica, sabe? Então eu não fico sem minha paleta Esse hidratante aqui Da Lintense Que é o Loção Glitter Glow Gente, isso aqui eu coloquei Nessa parte de maquiagem Porque na verdade é uma maquiagem Pra o corpo mesmo, sabe? Além de hidratar Deixa um brilho tão lindo Deixa eu ver Ó, eu passei aqui Tá dando pra ver? Olha o brilho disso aqui, gente É porque a câmera não faz jus Mas ó O hidratante você precisa ter, minha amiga Você que tá naquele Bronze Bonito agora pro verão Primavera, verão Com essa Loção Iluminadora Glitter Glow Menina É pra deixar você assim, ó Aquela cor linda, sabe? Sensual Ai Bem crocante É isso E esse olhinho aqui também Que eu não fico sem Que é o Nativa Esparroze Eu comprei o Jasmine Sambaque Mas esse aqui, gente É o meu olhinho da vida Eu não fico sem, tá? Outro que eu comprei agora Fiz a segunda comprinha É esse álcool gel antisséptico Eu sei que é um mimo, né? Porque tem muitos álcool gel E muito mais barato Mas esse aqui o cheiro É o cheiro do Lily Tradicional mesmo Assim como a bruma Assim como o sabonete Eu tenho o antisséptico Antisséptico, né? E esse aqui já é o segundo Porque ele é muito pequenininho Eu deixo na bolsa Eu usei muito Isso aqui já é o segundo Que eu comprei Vou mostrar pra vocês No vídeo de compreensão do Boticário Esse corretivo aqui também Não é corretivo não Suze É um delineador, gente Delineador líquido Dessa linha Make B Eu nunca vi algo Tão pretinho Como esse delineador Menina A prova d'água É muito lindo Sabe? Aquela coisa bem pretinha Amo esse delineador aqui Foi uma das melhores compras E por último Eu não tenho muita maquiagem Dessa linha Do Boticário Eu não gosto de investir muito Aliás, não gosto, né? Porque é muito cara mesmo Ó, esse batom aqui É a cor mais linda Tem uma corzinha assim Rosa malva Bem sutil Bem suave Mas fica tão linda nos lábios Gente, ó E eu faço misturinhas Ele parece aquele Absorvente íntimo, né? O OB Parece Então, de batons Que eu tenho muito pouco Do Boticário aqui Eu ficaria com esse batom aqui Intense A minha cor É a 250 Acho que é 250 Gente, parece que é isso, tá? Então, aqui estão todos os produtos Que se tirassem Né? Relativamente tudo Eu ficaria com isso daqui E estaria assim Bem servida Bem acompanhada Bem cheirosa Bem maravilhosa Minha paleta não abre mão Então, aqui estaria Completa de Boticário Gente Lembrando que eu não puxo Tardinha pra ninguém Tô falando Porque eu gosto mesmo Comprei com meu dinheiro Investi E eu gosto mesmo E falo porque eu gosto Da marca e dos produtos, tá? É isto então Uma ótima sexta-feira Pra vocês Vou fazer com a Natura Vou fazer com a Avon também Porque são dessas Se eu me retar E eu estiver doida Hoje eu solto com os da Avon E eu solto também com os da Natura Vai ser três vídeos num dia Então, vocês aguardem aí Que eu vou selecionar pra vocês Os que eu mais gosto Até pra ajudar você Que tá chegando agora No mundo da perfumaria Tá perdida Fica por aí, amiga Que eu vou te dar uma luz Eu não sou poste Mas eu dou a luz Então é isso Um grande beijo Obrigada por ter ficado até aqui E a gente volta a se encontrar Se eu me retar daqui a pouquinho Com a Natura e a Avon Tá bom? Beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau